Amor! Amor! Mano, toma um pau. É difícil pegar essas tudo em boca. Amor! Um, um, dois, três... Um, dois, metááááááááááááááááááááá. Um, dois, três horas... ...dee, dois, dois. Crítico de no grace saísse. Trítico de no Titanic. Áééé. Áéé! Ja, dám Gong. Áéé é, táa web para o likee! Vamos lá. 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 Vamos lá.